Querido amigo, talvez este não seja um adeus, mas eu gostaria de lhe contar sobre uma estranha ocorrência que aconteceu comigo alguns anos atrás, enquanto eu trabalhava como um assistente de tabelião, uma ocorrência que me fez desistir do meu trabalho. Um homem chamado Joseph Howe havia falecido depois de um período de doença e eu fui enviado para falar com o filho dele, Marcus Howe, sobre o testamento do pai dele. Ele nos telefonou informando que ele queria abrir mão da casa do pai. Então nós concordamos em nos encontrarmos naquela tarde. O homem que eu encontrei parecia perdido, carregando um grande peso em seus ombros. Eu não podia culpá-lo. Meu nome é Marcus Howe. Eu expressei minhas condolências. Por favor, entre! Eu mal consegui escutar a voz dele. a voz dele. A voz dele é uma corretória. Nós sentamos na mesa da cozinha E eu peguei o testamento do pai dele Eu sei que meu pai queria Que eu tivesse essa casa Mas eu não quero Eu queria saber por que E ele tentou sorrir Este lugar Eu o conheço bem demais Subitamente durante a nossa conversa Eu escutei um barulho E eu não sabia de onde estava vindo Ah, perdão, eu só... Eu volto daqui a pouco Após um breve período O meu anfitrião voltou E ele apenas me disse Se você quiser dar uma olhada nos cômodos Para ter uma impressão da casa Antes de terminarmos o nosso acordo de renúncia Por favor, vá em frente Enquanto eu andava pela casa Eu pude ver alguns sinais De que realmente um homem doente viveu ali Uma cadeira de rodas Um par de muletas Um banheiro adaptado Para alguém com dificuldade de locomoção E tirando isso Todos os outros itens da casa Apareciam em ordem Fotos Um gato de porcelana Uma estátua de uma santa No meio da sala Um pequeno estúdio Com quadros Provavelmente o lugar onde Marcos dormia Antes do falecimento do pai No porão Nada digno de nota Exceto talvez Um excesso de galões de gasolina Eu tentei subir até o sótão Mas a porta estava trancada Finalmente Terminada a minha inspeção Começou a escurecer E ele polidamente Me ofereceu o quarto do estúdio Para eu dormir Como eu não tinha agendado Um quarto de hotel E eu já estava bastante cansado De dirigir Eu agradeci E aceitei a oferta Alguma coisa estava estranha Mas eu não sabia dizer o que era Talvez Algo a ver com o luto do Marcos E a razão da minha presença Naquela casa Ou talvez eu só estivesse muito cansado Meus olhos estavam pesados Eu não devia julgar o Marcos Então eu fechei meus olhos E tentei dormir Eu acordei Havia esse estranho som de novo Vindo de algum lugar Dentro da casa E eu levantei da cama Não consegue dormir? Me perdoe Eu escutei você passando E essa porta está trancada Porque eu não tenho a chave Eu vou tentar procurar ela amanhã A propósito Amanhã Eu também quero te mostrar uma coisa Tente dormir um pouco E desculpe se eu lhe incomodei Boa noite Eu não sabia como responder Eu estava confuso e cansado Então eu voltei para a cama E tentei dormir Eu tranquei minha porta No dia seguinte Marcos me levou até um lago próximo Eu não sabia o que esperar E o acordo de renúncia do testamento Ainda não estava assinado Mas eu não queria ser desrespeitoso Eu segui por um caminho todo lamacento Ansioso em ver o que me aguardava Marcos estava quieto E parecia nervoso Ele não disse uma palavra Bem na nossa frente havia uma entrada Alguma espécie de caminho até o esgoto Nós entramos e novamente Alguma coisa parecia errada Eu também estava nervoso Não é lindo Eu não consegui entender Ele me levou até um ponto No meio do esgoto Onde só havia uma espécie de bloco de concreto Encimado pela luz da manhã Que passava pela grade O que era isso? Eu nunca tinha visto isso antes Como se simplesmente tivesse aparecido do nada Será que eu não prestei atenção esse tempo todo? Eu não consegui entender E esse lugar me deixava desconfortável Principalmente aquela sala Parecia um mausoléu E o ar estava pesado Nós ficamos lá por um tempo Até que nós saímos Eu pensei que eu conheci esse local tão bem Será que aquilo apareceu Porque eu não estava olhando o suficiente? Onde aquilo estava anos atrás? Ah, eu me sinto como se fosse apenas um garotinho Com apenas 11 anos de idade Você entende o que eu quero dizer? Meu pai sempre quis cuidar de mim Ele me amava tanto Mas ele não aceitou quando eu precisei cuidar dele Ele não queria parar de cuidar de mim E ele não parou Você entende o que eu quero dizer? Marcos pediu desculpas por aquelas estranhas palavras E também se desculpou por me trazer aqui Eu me senti mal por ele Ele não disse uma palavra enquanto nós retornamos para casa Escureceu rapidamente Eu decidi sair para fumar Marcos não se juntou a mim Eu não sabia o que estava acontecendo E eu estava cansado Amanhã eu iria apressá-lo para assinar a renúncia do testamento E havia um cheiro estranho Que eu percebi da primeira vez que eu entrei naquela casa Eu não sabia descrever o que era Mas parecia um pouco adocicado Como um perfume barato Estava tão escuro e quieto lá fora Subitamente eu senti que alguém estava me observando Por detrás da minha cadeira Eu não me sentia seguro Então eu decidi voltar para dentro da casa o mais cedo possível Eu não me senti que alguém estava me senti que alguém está 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 me senti A porta do quarto do pai de Marcos estava trancada. Ele provavelmente devia estar dormindo lá. Eu decidi não incomodá-lo. Eu tranquei minha porta novamente, já arrependido de não tê-lo pressionado para acenar logo o testamento antes de dormir. Aquele cheiro estava mais forte agora. Isso me inquietava. Só mais uma noite. Eu acordei de novo. Eu estava assustado. Eu acordei de novo. Em um instante, um cheiro nauseabundo e adocicado me atingiu. Eu cobri a minha boca. Eu acordei de novo. Eu acordei de novo. Eu acordei de novo. Eu acordei de novo. Você precisa ir embora agora. Ele não pode ver você. Ele não pode levantar. Vá, agora! Eu quase desmaiei de choque. Eu mal consegui reconhecer Marcos. De alguma forma, eu consegui descer e me trancar dentro do quarto. Apenas quando eu ouvi o som do carro dele dirigindo para longe que eu finalmente abri a minha porta. Eu desci até o porão. As latas de gasolina tinham desaparecido. Marcos. 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 Marcos Hau estava desaparecido assim como o pai dele e eu sabia para onde eles tinham ido. Fumaça preencheu meus pulmões. Estava difícil de respirar. A chuva forte começou a inundar a passagem do esgoto. Então eu encontrei Joseph Hau. Tinha que ser ele. Logo depois, quando a polícia chegou, o corpo já tinha sido carregado pela enxurrada. Eles encontraram os restos carbonizados perto de um duto de tratamento de água. A polícia me entregou o testamento. Parece que Marcos o havia assinado em algum momento à noite antes de ir embora. Pela manhã, o serviço de limpeza de casa chegou e eu dei uma última olhada nela. Mais tarde eu ouvi que Marcos Hau foi visto pela última vez tomando um trem durante a noite. Eu nunca vou esquecer a face dele, a expressão dele, quando eu o vi lá no sótão. Mas talvez isso seja um adeus. Eu quero acreditar nisso. E eu quero que Marcos Hau também acredite nisso. Eu realmente quero. Por enquanto, eu vou terminar esta carta aqui. Eu vou continuar escrevendo para você assim que possível. Ainda mais coisas para contar. Atenciosamente. O seu amigo. Você sabe o que caracteriza uma história gótica? Antes de mais nada, nem toda história gótica é de terror. Mas uma das características marcantes desse gênero e que faz com que as histórias de terror gótica se destaquem entre os outros é o sentimento de inquietude. Em histórias góticas, sempre existe alguma coisa que perturba o ambiente dos protagonistas. Uma intenção não revelada, um anseio não saciado, uma ameaça pairando no ar, um segredo terrível. E ao contrário da sua típica história da jornada do herói, onde objetivos estão lá para serem atingidos, em histórias góticas, geralmente esta inquietude não pode ser sanada sem um alto preço a pagar e que em muitos casos acabam causando mais danos aos protagonistas, deixando um perene sentimento de pessimismo. Exemplos de literatura gótica que não são de terror são O Morro dos Ventos Uivantes, Os Mistérios do Castelo de Udolfo e também a Letra Escarlate. Mas eu tenho certeza que você conhece o gênero gótico muito mais pelas obras de terror, como Drácula, Frankenstein, O Castelo de Otranto, Carmilla e basicamente 80% de tudo que o Edgar Allan Poe escreveu. Isso tem muito a ver com o momento em que a literatura gótica surgiu, no auge do iluminismo. Um movimento cultural europeu que visava profundas mudanças políticas e sociais, além de grande avanço científico. Nessa época, os pensadores acreditavam terem conseguido dominar seus instintos e desejos, sendo guiados puramente pela razão, pelo planejamento, sem mais superstições ou dogmas religiosos para governar as pessoas. Não que a religião em si fosse abertamente criticada. Você pode até continuar acreditando em Deus, mas não vai mais acreditar que foi ele que mandou um monarca para governar você, não é? Entretanto, embora estes avanços ocorressem em universidades, fóruns e outros locais para cavalheiros letrados, a verdade é que a maior parte da população ainda estava presa a dogmas e superstições. E o romance gótico surgiu bem nesse período, muitas vezes apresentando protagonistas que estão divididos entre essas duas linhas de pensamento. Entre o real e o imaginário, entre a razão e o coração, entre o que era considerado certo e errado na sociedade da época. Uma inquietude que não pode ser resolvida por meios normais. Isso se existe uma forma de ser resolvida em primeiro lugar. Porque uma ameaça clara como um zumbi, você pode matar com um tiro na cabeça. Os insanos de Outlast, você pode correr deles e eventualmente encontrar a saída do asilo. Fantasmas de fasmofobia? Exorciza eles, ué! E por que você foi para uma cidade desconhecida depois de receber uma carta da esposa morta? Você é burro! Só devolve a carta para um Chico Xavier e tá resolvido! Esses exemplos que eu citei são de histórias de horror onde tecnicamente existe uma solução. Mas em histórias de horror góticas, derrotar as ameaças não é tarefa simples. Como Daniel, o protagonista do jogo Amnesia, The Dark Descent. Como ele vai conseguir derrotar essa estranha sombra que o persegue? E como esse misterioso nobre da Prússia vai ajudá-lo? Como a Fran Bow vai conseguir derrotar os inimigos que são gerados pelos seus próprios traumas? Como o infeliz protagonista de Darkwood consegue lutar contra uma floresta inteira cuja influência se espalha pela terra como uma doença? Como o caçador de Bloodborne pode lutar contra inimigos que são muito mais perigosos que as monstruosidades que ele enfrenta nas ruas de Yarn, já que o seu pior inimigo está dentro do seu próprio sangue? E a propósito, sim, Drácula é uma alegoria a doenças sexualmente transmissíveis. Sim, era disso que Bram Stoker estava falando. Ah, e falando em ameaças que não podem ser derrotadas, o horror lovecraftiano é filhote do gótico, mas ao contrário da sua típica história gótica onde a ameaça ainda está envolta em mistério e superstição. O horror lovecraftiano, que por sinal é totalmente ficção científica, está muito bem explicado e exposto, ao ponto de você enlouquecer quando se dá conta do que te espera. Letters to a Friend é claramente uma história gótica. O protagonista é um homem comum colocado diante de uma situação incomum, o que parece ser apenas mais um trabalho de assistente de tabelião acaba se tornando uma história de horror. No começo, o protagonista não tem nenhum motivo para sentir medo. Não há uma ameaça clara contra ele. Porém, existe essa inquietude, a sensação de alguma coisa errada, mas que ele não sabe o que é. E no final, a ameaça nem era tão grande assim. Só um cadáver apodrecendo no sótão e um cliente que aparentemente enlouqueceu com a dor do luto. Mas o modo como a narrativa é criada é que dá todo o tempero de romance gótico. A dúvida, a hesitação em admitir que algo está errado, o medo de descobrir algo que você prefere deixar nas sombras e no silêncio. E falando em sombras e silêncio... Se você assistir o filme Nosferatu, de 1922, é bem provável que você não sinta medo. Talvez você possa até rir da interpretação exagerada que os atores faziam naquela época para salientar as emoções em uma mídia que não dispunha de som. Mas embora talvez você não fique com medo, eu tenho certeza que esse filme vai continuar habitando a sua mente por muito tempo. Em primeiro lugar, pela revolta que você vai sentir de como que um filme que tem mais de 100 anos de idade consegue ter algumas soluções visuais mais criativas que muito blockbuster hoje em dia. E segundo, porque a ausência de som implica na ausência de jumpscare, o que é meio caminho andado para qualquer filme de terror ser bom. E por isso, os diretores tinham que usar basicamente só elementos visuais para passar a sensação de terror e inquietude. E lembre-se, estamos falando de uma época que efeitos especiais ainda estavam engatinhando. Pequenos detalhes, uso de sombra e do próprio contraste entre o preto e o branco revelam em algumas cenas que algo está errado, mas você ainda não consegue dizer bem o que é. E acima de tudo, a inquietude do próprio silêncio. E sim, filmes mudos geralmente eram acompanhados por orquestras trocando ao vivo. Mas a questão é, quando alguém diz que ouve um barulho, mas você não é capaz de escutar, então sua própria imaginação molda esse barulho para você. Por exemplo, nessa cena do jogo Letters to a Friend. Como você imagina que é o barulho que o protagonista ouviu? E o tal cheiro estranho, adocicado que ele sentiu? Provavelmente deve ser parecido com o cheiro de um cadáver, mas diferente o suficiente para o protagonista não associar imediatamente à putrefação. E é justamente trabalhando com esses espaços em branco que o cinema mudo consegue produzir incríveis pérolas de horror. Com suas imagens de baixa resolução e o silêncio diegético, o cinema mudo usa a imaginação do próprio público para assustá-lo. Que, aliás, é o que uma obra lovecraftiana raiz também faz. Afinal, qual que é a cor que caiu do espaço se essa era uma cor que não existe? Como é a música de Eric Zahn que parece ser tão terrível que enlouquece as pessoas que ouvem? Inquietude. Algo está errado e você provavelmente nunca vai saber ao certo o que é. E como diria o nosso Lolozinho, o maior medo é o medo do desconhecido. é o que é a música de Deus? É o que é o que é a música de Deus? Legenda Adriana Zanotto